Sérgio, Sérgio, essa vai pra você e Euridis pra comemorar Vim bodas de perola aí, então essa é especial pra esse casal vinte, uma comoração dupla Essa vai pra vocês dois, especial Num escala zero a dez eu te dou sim, e sim parece pouco pra você Mais de um milhão de corações eu quero um, e o seu é o bastante pra eu viver Deixa eu te levar pra ver as flores, colorir nosso jardim de amor Enquanto o céu vai misturando as cores, a gente ama até o sol se pôr É você, só você, quem sabe me fazer feliz Que chega em meu ouvido e diz, que o meu desejo é desejar você É você, só você, quem sabe me fazer feliz Que chega em meu ouvido e diz, que o meu desejo é desejar você Num escala zero a dez eu te dou sim, e sim parece pouco pra você Mais de um milhão de corações eu quero um, e o seu é o bastante pra eu dizer Deixa eu te levar pra ver as flores, colorir nosso jardim de amor Enquanto o céu vai misturando as cores, a gente ama até o sol se pôr É você, só você, quem sabe me fazer feliz Que chega em meu ouvido e diz, que o meu desejo é desejar você É você, só você, quem sabe me fazer feliz Que chega em meu ouvido e diz, que o meu desejo é desejar você Deixa eu te levar pra ver flores, colorir nosso jardim de amor Enquanto o céu vai misturando as cores, a gente ama até o sol se pôr É você, só você, quem sabe me fazer feliz Que chega em meu ouvido e diz, que o meu desejo é desejar você É você, só você, quem sabe me fazer feliz Que chega em meu ouvido e diz, que o meu desejo é desejar você A Evely, a Sérgio e família, eu, Dudu Melo e Tiago Lourenço no piano Desejamos muito amor, saúde e prosperidade Um beijo no coração de todos, uma tarde linda pra gente Muito obrigado Obrigado